Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério. Meditação. A reparação, um dever de justiça para com Deus e sua Mãe Santíssima. Quem ama pede desculpas, perdão, ao ofender ou decepcionar um ente querido, a pessoa amada. O gesto de desagravo, divina majestade, ofendida pelos pecados dos homens, perpassa o Antigo e Novo Testamento. Reparar espiritualmente, afirmam os teólogos, é um dever de justiça para com Deus. É sinal de nobreza de coração de nossa parte. Reparar é, portanto, perder perdão e procurar compensar uma ofensa cometida contra alguém. Deus é frequentemente ofendido por nossos pecados e é simples compreender a necessidade de fazermos reparação a Deus. Mas, e quanto a fazer reparação a Nossa Senhora? Hoje em dia, infelizmente, sabemos de muitos casos de ofensas à Mãe de Deus que fazem estremecer nosso coração filial e acendem nosso anseio por defendê-la de tantos ultrajos. Além disso, o coração de Maria está tão unido ao de Jesus que o que ofende o coração de Nosso Senhor é também uma ferida no seu coração imaculado. De tudo isso, podemos ver quanta reparação precisamos fazer ao coração de Nossa Senhora. Satanás sabe-lhe que lhe resta pouco tempo e por isso quer arrastar atrás de si para o inferno tantas almas quanto puder. Enquanto a igreja dorme no sono das virgens tolas do Evangelho, a Virgem Santíssima Mãe de Deus é insultada pelo demônio. Assistimos já há algum tempo, certamente, o momento mais trágico da história da humanidade. Em consequência do esfriamento e da perda praticamente total da fé católica. Em grande parte das pessoas, alastra-se o mesmo espírito de rebelião de Sodoma que foi destruída por Deus por causa de seus pecados e sua rebeldia às leis e preceitos do Altíssimo. O maior sinal que estamos vivendo, o fim dos tempos, se encontra na falta de respeito ao sagrado. Diz na Sagrada Escritura. Jesus fala que a crise de fé e de moral serão tão grandes, mas tão grandes, que se não se abreviassem, pessoa alguma se salvaria, como que indicando a extensão da onda de crimes e pecados que destruirão a sociedade do final dos tempos, ou seja, a apostasia mundial. Portanto, o pecado ou o esquecimento de Deus, Oséias 4, será geral, atingirá todos os povos e todas as pessoas ofenderão a Deus. Para que pessoa alguma não se salve, é preciso que elas estejam em estado de pecado mortal. Portanto, o final dos tempos será o tempo da apostasia, dos pecados carnais, da impiedade, da corrupção, da sensualidade e da rejeição a Deus e sua igreja. Isto quer dizer que no final dos tempos, a fé e a virtude serão coisas raras, um privilégio e responsabilidade de poucos. Seremos nós um destes poucos a defender a verdadeira fé? Não se zomba de Deus, nem de sua Santíssima e Imaculada Mãe. E isso hoje, e cada vez mais, e muito mais, é o que mais vemos, lemos e ouvimos, e a esmagadora maioria dos que deveriam estar prontos a combater, até com a própria vida, se preciso for, nós, católicos, nos calamos e nos omitimos vergonhosamente. Precisamos, pois, sair imediatamente desta inércia, defendermos a Deus, a sua igreja, a Virgem Maria. Chega de insultos, blasfêmias, profanações e zombarias para com as coisas de Deus. Está na hora de reagirmos. Ou seremos nós, como os mornos, vomitados da boca do Deus Altíssimo? Que falta fazem hoje, em dia, um Thomas Morus, uma Joana d'Arc? Hoje, a omissão e a covardia do politicamente correto e do respeito humano é que imperam na alma de nós, católicos, e não mais a justa e santa ira, que é um dom de Deus, contra os ataques às coisas de nossa santa religião. Não é possível agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Não é possível agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Vemos flagelarem e depois crucificarem Jesus todos os dias e nada fazemos. Vemos sua Mãe Santíssima ser profanada, aviltada e insultada, em um prostíbulo a céu aberto, o carnaval, e ao invés de odiarmos este pecado, achamos tudo lindo e muito pior. Damos nosso aval para esta aberração. A propósito do escândalo causado pela presença da imagem, da Virgem Santíssima no Carnaval, recordemos uma advertência do grande São Dionísio Areopagita, que diz, a salvação das almas é entre as obras divinas, a mais divina. Portanto, induzir as almas ao pecado, por meio do escândalo, é entre as obras diabólicas, a mais diabólica. Finaliza o santo. Exposições ditas artísticas, e sim, são arte, mas arte do demônio, vindas diretamente do inferno, mostrando Nossa Senhora carregando um macaco, representando Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Programas de televisão blasfemando constantemente contra Deus e Sua Santa Igreja. E, novamente, nada fazemos. Continuamos comodamente mudos e covardemente calados. Temos medo do quê? Da perda de prestígio? Da perda de uma amizade mundana? Da perda de um emprego, de bens materiais? Sim, infelizmente. Tudo isso e muito mais. Mas, com a única coisa que importa, a salvação da própria alma, ninguém mais se importa. Se debocha do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, se debocha de Nossa Senhora, se debocha do sangue dos santos mártires. Não se adora mais a Deus, se adora ao demônio e ao mundo, do qual ele é o príncipe. Temos que decidir. Ou agradamos a Deus ou aos homens. Não há como agradar os dois. E crer que isso é possível é se deixar conduzir pelo pai da mentira, Satanás. Ou somos de Cristo ou somos conta Cristo. Não há meio termo. Vemos hoje um deplorável estado moral do mundo em todas as esferas. Uma decadência tão grave e generalizada que Nosso Senhor e Nossa Senhora parecem já não poder mais segurar o justo braço punidor de Deus Pai. São escarnecedores do fim dos tempos. Diz na Sagrada Escritura. Sabei antes de tudo o seguinte. Nos últimos tempos, virão escarnecedores cheios de zombaria que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Segundo a Pedro 3, 3 Assim a maioria dos homens, neste tempo final, aplaude e ainda se escarnece zombando daquilo que é mais sagrado, amando as trevas e rejeitando a luz. Nossa Senhora incumbiu os pequenos três pastores em Fátima de comunicar ao mundo que estava profundamente desgostosa com a impiedade e a corrupção dos homens. Se estes não se emendassem, viria um terrível castigo que faria desaparecer várias nações. O castigo só seria obviado se os homens se convertessem e se o mundo fosse consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Isto posto, a pergunta que naturalmente salta ao Espírito é se o pedido foi atendido. Oras, a conversão da humanidade é tão óbvio de que não foi atendido, que me dispenso de entrar em pormenores. Nossa Senhora chora sobre o mundo moderno e apóstata e amante de si mesmo, como outrora nosso Senhor chorou sobre Jerusalém. Lágrimas de uma dor profunda na previsão do terrível castigo que virá. Virá, sim, o castigo para os homens de nosso século se não renunciarem à impiedade e à corrupção, à rejeição às leis dos mandamentos do Altíssimo. Se não lutarem especialmente contra a autodemolição da Igreja, a maldita fumaça de Satanás que, no dizer do próprio Paulo VI, penetrou no recinto sagrado. Que ano poderia ser mais propício para a hierarquia católica retomar com fervor e clareza a pregação moral católica alicerçada nas palavras de Nossa Senhora de Fátima? A moral familiar, por exemplo, tão necessitada de uma restauração. Essa só poderá vir com o auxílio sobrenatural, com a frequentação dos sacramentos, com a recitação do terço e a prática das devoções tradicionais, com a participação da Missa de Sempre. Porém, nada digno de destaque está sendo feito face à grave decadência moral que devasta o mundo. Multiplicam-se as blasfêmias e atentados sacrílicos. O inferno já nada respeita. As ofensas se multiplicam a uma velocidade alucinante, quase que diárias, e dificilmente poderiam ser maiores e mais graves. Não devemos nos espantar se seu divino filho fizer sentir o que pensa desta agressão atroz à sua igreja e à sua virginal mãe e a ele próprio. Se desvirtua e se falsifica a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Cultos pagãos e até esotéricos são praticados no Santuário de Fátima em nome de um enviesado e diabólico ecumenismo. São as tentativas dos inimigos de Deus de enxovalhar a extraordinária aparição e devoção de Fátima. Os homens não levaram a sério a infinita paciência de Deus porque nós desconhecemos o ponto em que essa divina e adorável paciência atinge seu limite sobre e tudo quando insultada sua amadíssima e Santíssima Mãe. Quem de fato professa a fé católica há de lutar até o fim pelos princípios da Santa Igreja. meu repúdio aos senhores arcebispos bispos padres freiras e leigos omissos e covardes que se calam diante dessas enxurradas de ataques e aberrações. Estão com medo do castigo dos homens e não dos castigos de Deus. Nos esforcemos para lavar com nosso próprio sangue se preciso for tantas iniquidades e reparar todos os pecados cometidos por nós e por nosso próximo impedir por todos os meios novas injúrias e blasfêmias contra Deus e sua Santa Mãe pois os verdadeiros católicos são os seguidores da mulher vestida de sol. Apocalipse 12 1 e seguintes que ouvem a palavra do Senhor Eis aí a tua mãe João 19 27 e a levam para sua casa. Os seguidores do demônio são os seguidores do mundo e do seu dono o demônio O mundo ofende a mãe do Senhor e a ignora completamente É somente na igreja católica que se cumpre a profecia Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações Lucas 1 48 Será que nosso Senhor ficará indiferente às mentiras blasfêmias e ofensas à sua Santa Mãe? Ele que cumpre a sua totalidade o quarto mandamento da lei de Deus que nos ensina a chorar a honrar pai e mãe haverá de fazer justiça Pois bem nosso Senhor é um Deus zeloso e no dia do juízo fará-se injustiça a esse Nosso Senhor tenho certeza não aceita que se faça isso com sua mãe O quarto mandamento da lei de Deus que nos exige honrar pai e mãe nos obriga a honrar Nossa Senhora do Céu a Virgem Maria a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Essa Senhora a escolhida por Deus Pai a esposa do Espírito Santo é a mãe do Nosso Redentor Ela é o sinal de Deus para os eleitos Isaías 7,14 e Apocalipse 12,1 é a vitoriosa a plena graça de Deus a que pela graça está diante de Deus a mãe do Deus feito homem sobre a qual desceu o Espírito Santo a serve eleita do Senhor aquela que nunca que numa simples saudação atraiu o Espírito Santo que santificou São João Batista ainda no seio de sua mãe aquela cuja palavra cheia de graça encheu Santa Isabel do Espírito Santo aquela de quem a católica Santa Isabel cheia do Espírito Santo reconheceu ser a bendita entre todas as mulheres pois bendito é o fruto do teu ventre Jesus aquela que Santa Isabel reconheceu ser honrada pela visita da mãe de Deus glorifiquemos pois ao Senhor e louvemos esta mãe admirável e santíssima nós católicos com o arcanjo Gabriel e Santa Isabel sentimos-nos honrados da mãe do Senhor a bendita entre as mulheres o precisosíssimo sangue de Jesus que é o preço de nossa salvação é o sangue que recebeu de Maria João 1.14 1 João 5.6 1 Pedro 1.18 Nosso Senhor é carne e sangue de sua mãe por obra do Espírito Santo louvado seja Deus ela não é uma mulher qualquer é preciso que nos emendemos e peçamos perdão dos nossos pecados não ofendamos mais a Deus nosso Senhor que já está muito ofendido Nossa Senhora em suas seis aparições enfatizou enormemente sobre os pecados cometidos e a gravidade dessa situação era tal que ela chegou ao ponto de ter que mostrar o inferno às três crianças e lhes disse vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores isso em relação ao mundo de 1917 o que Nossa Senhora diria do mundo atual o que ela diria por exemplo das modas sendo que já naquela época eram causa de muitos pecados infelizmente o que vemos até aqui é um completo descaso e um desprezo cada vez maior a Nossa Senhora os homens pecam revoltam-se contra Deus mas ele em sua infinita bondade e misericórdia nos envia sua mãe que com análoga bondade nos indica o caminho a ser seguido é como nós reagimos ante tamanha demonstração de amor por parte de ambos é triste muito triste os apelos de Nossa Senhora não são atendidos o mundo seguiu um rumo radicalmente oposto ao indicado em Fátima certamente a mais importante das aparições da Virgem Maria ao mundo oração e penitência perdeu-se por completo temor a Deus de ofendê-lo de humilhá-lo e de desprezá-lo contam-se nos dedos que sá de uma das mãos o número de pessoas que rezam o terço diariamente como ela pediu não é necessário falar dos pecados e da decadência moral que chegaram a pontos inimagináveis homossexualismo aborto eutanásia ateísmo modas e morais o silêncio e algumas vezes até mesmo o veneno vindo até da mais alta hierarquia da igreja daqueles que realmente deveriam guiar deveriam ensinar e defender suas ovelhas como não pensar em castigo o aviso já foi dado a mãe de Deus o deu não reclamemos quando chegar a hora da justiça divina mas o que se vê ao contrário desonra sarcasmo e desprezo para com a mãe de Deus e nossa mãe 100 anos de aparição de Nossa Senhora em Fátima onde está nossa conversão onde está nossa penitência vemos isso sim a negação completa da tradição e de todos os valores morais religiosos daí a importância de Fátima e de sua mensagem para esmagar este multissecular processo demolidor como o modernismo e o relativismo nascidos de uma crise de fé e moral nossa senhora veio propor os remédios para liquidá-lo remédios bondosamente oferecidos mas dos quais os homens vêm se recusando a fazer uso o que faz entrever um fim análogo aos daqueles doentes doentes que se negam a tomar os remédios que seus médicos lhe prescrevem a morte os grandes mistérios revelados e vividos pelas criancinhas de Fátima continuam portanto diante de nós diante do mundo indiferente os hereges protestantes em suas seitas chegam ao absurdo de afirmar que Nossa Senhora é uma mulher como outra qualquer uma pecadora repetindo constantemente essas blasfêmias asneiras e irreverências como entender tanto ódio contra a Virgem Maria a resposta está na palavra de Deus a Bíblia em Gênesis 3 15 lemos porém ódio entre ti o demônio e a mulher a Virgem Maria entre a tua descendência seguidores do demônio e a dela Cristo e os seguidores dele esta te ferirá a cabeça e tu o demônio lhe ferirá o calcanhar portanto a batalha entre o demônio e seus seguidores contra a Mãe de Deus se arrastará pelos séculos até o fim do mundo conforme lemos em Apocalipse 12.1 e seguintes a palavra de Deus escrita que é a Bíblia e a palavra de Deus oral que é a tradição dizem que no final dos tempos os verdadeiros fiéis serão um pequeno rebanho Lucas 12.32 São Luís Maria Grignon de Montfort é quem avisa e nos ensina em seu famoso tratado os apóstolos dos últimos tempos eis a grande batalha dos filhos da mulher contra os filhos da serpente infernal serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos sabemos enfim que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo andando nas pegadas da pobreza e da humildade do desprezo do mundo e na caridade ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade conforme o Santo Evangelho e não pelas máximas do mundo sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma sem poupar escutar ou temer nenhum mortal por poderoso que seja terão na boca espada de dois gumes a palavra de Deus em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz na direita o crucifixo na esquerda o rosário no coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria em toda sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo eis os grandes homens que hão de vir suscitados por Maria em obediência às ordens do Altíssimo para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios finaliza São Luís de Monfort lembremos nós todos quando a justiça divina descer dos céus que Nossa Senhora a Mãe da Misericórdia receberá com amor e ternura todos aqueles que mostrarem um sincero arrependimento todos que se voltarem a ela com o coração arrependido e humilhado recordemos também por fim meu imaculado coração triunfará é o reino dela que no final de tudo será instaurado sobre toda a face da terra e preparado para os que abraçarem ao seu imaculado coração através de uma vida de profunda oração de penitência de mortificação e de mudança de vida isto é renúncia à impiedade e à corrupção dos costumes e ainda para os que professam a doutrina católica fielmente e obedecerem de forma incondicional e integral a lei de Deus consubstanciada nos dez mandamentos quem não honra a mãe não honra o filho a verdadeira caridade está em falar a verdade em desagrava as ofensas feitas ao imaculado coração da Santíssima Virgem Maria concedem-nos ó benigníssimo Jesus pelas mãos de Maria Santíssima a grande graça de perseverarmos constantes até a morte no fiel cumprimento de nossos deveres e no vosso santo serviço para que possamos chegar todos à pátria bem-aventurada onde vós com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos pelo triunfo do coração imaculado de Maria louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo salve Maria viva Cristo Rei Senhor dai-nos a fortaleza dos mártires em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém e do Espírito Santo e do Espírito Santo Sânta Maria amém oro pronomis peccatoribus Nucat in hora mortis nostre, Amen.